Bom dia, bom dia Agora Vocês vão ver agora Uma manobra, uma perícia Aqui Do nosso amigo Juari Num 30 metros aqui Olha a perícia aqui Carro bastante grande, 30 metros Olha a perícia Tem que ser bom aqui Senão não entra Tem que ser bom Olha lá Tem que ser bom Olha lá Olha lá A cobra lá Vai ficar vendo aí Como é que faz Olha 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 Tem que ser Acaba bom pra fazer Tem que ser bom Esperando ali Parou Aí ó Tem que ser bom 30 metros O nome do piloto É Juari E aí É Juari